A Tempestade Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A Tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe e dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar Deus vai te levantar Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá 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 Deus, Deus aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achava que nos queria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ou menos um adeus E o povo tá dividindo, falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois do jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar O que Ele quer De nós Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz Mas também tem muita gente que faz caridade São os primeiros que tem muita gente que tem muita gente que tem muita gente que faz Valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor, por favor Escuta a nossa voz Oh meu Senhor, por favor Vem aqui cuidar de nós Oh meu Senhor, por favor Estenda a sua mão Oh meu Senhor, por favor Vem nos mostrar uma direção Uma direção Por toda minha vida Oh Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Não há doença Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Pra os que nele crê Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Quem me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vendo o forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar aos seus limites Eu me sinto tão seguro E eu me sinto tão seguro No teu colo ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Pra os que nele crê Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Não 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 Luz 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 Mãe, ouça essa canção Que eu fiz só pra você Com todo o meu amor Desejo agora e sempre Do fundo do meu peito É grande a emoção Cantar essa canção Mãe, essência do saber Poço de bondade Luz de todo ser Amor, sinceridade Joia preciosa Intuição no olhar Razão do meu viver És amor sublime Inesquecível Não tem porquê És a palavra mais forte És o farol do meu amanhecer Só agora eu sei O quanto foi importante Você me aconselha Mostrar o caminho certo Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção Me deu a direção No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção Mas só agora eu sei O quanto foi importante Você me aconselha Mostrar o caminho certo Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção Me deu a direção Mãe Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Nunca Abandona esse Deus E morre Mas Não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Já Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Eu vou adorar A Ele é a glória A Ele é a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas Não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele, oh a Ele a glória A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Amém Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo E vendo o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Respondo no meu coração Que eu sou teu Tchururu 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 Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando Livrando o meu coração Tchururu 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 E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Tchururu, tchururu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é ser Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nasceu em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Glores nos lugares que pesou E o caminho certo pra seguir Raine Almeida A voz que conquistou o Brasil Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pesou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir